A gente já inicia o jornal de hoje falando, gente, de mais dois suspeitos de participar do ataque a agências bancárias de Aracatuba. Não para, né? A cada hora a gente tem uma nova informação. Foram presos no interior de São Paulo. Na cidade, gente, três reféns continuam internados, um deles inclusive em estado grave. E tem uma outra situação. Hoje, quem levou um susto foram os moradores de Birigui. Cidade fica aproximadamente ali, próximo a Aracatuba. Veja e entenda por quê. Quando tudo parecia tranquilo, mais uma denúncia de bomba. Dessa vez em Birigui, a 20 quilômetros de Aracatuba, palco do mega-assalto a bancos. Quem chegou para trabalhar nas primeiras horas da manhã encontrou ruas interditadas e equipes do GAT à procura de explosivos dentro desse carro. Nós chegou cedo e já tem a viatura aí, estava cercado o posto. O posto não funcionou. Desde ontem, né? Quer dizer, hoje cedo ninguém podia mexer nada, ninguém podia entrar nem sair. Segundo a polícia, o carro foi deixado no estacionamento desse posto de combustíveis na segunda-feira. Desde então, o dono não voltou para buscá-lo. Foram mais de duas horas de operação da polícia no local. O posto tem movimento, todo mundo guarda o carro lá, né? A gente guarda, trabalha aqui, guarda o carro lá também. Nós não vimos nada, não. Não foram encontrados explosivos após inspeção das equipes do GAT. Mas a polícia localizou equipamentos de comunicação que provavelmente foram usados pelos bandidos. Além disso, os bancos do carro estavam posicionados para acomodar armas de grosso calibre, o que indica preparação para uma possível troca de tiros. Foi encontrado objetos pessoais, né? Que indica ali que a pessoa, quem estava no veículo ali tinha dinheiro, coisas de comer, né? Que indica, né? Pode indicar que a pessoa que estava com o veículo saiu rapidamente do veículo. Mas não podemos afirmar que esse veículo tenha alguma ação, tenha, né? Alguma ligação com a ação criminosa aí de Aracatuba. Seis pessoas continuam presas, já que a sétima, que estava internada em um hospital de Piracicaba, não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia continua fazendo buscas em ranchos e em outros imóveis da região, para justamente apurar qual local foi servido como base para a organização criminosa. Novas imagens do assalto às agências bancárias de Aracatuba foram divulgadas. Esta mostra o momento em que um dos criminosos é baleado pelo BAEP. Para a polícia, trata-se de Jorge Carlos de Melo, membro de uma facção criminosa e com extensa ficha criminal. Nesta sexta-feira, a polícia prendeu mais dois suspeitos de participação no mega-assalto, em São Pedro, também no interior de São Paulo. Com eles foram encontrados coletes à prova de balas e munição. Em Aracatuba, um dos reféns recebeu alta e outros três continuam internados. O que está em estado mais grave é Lucas Nunes da Silva, de 31 anos, marido de Evelyn. É considerado grave, porém estável. Ele teve uma hemorragia interna, teve que ser entubado novamente. Só que está estável, saturando normal, pressão arterial normal, não tem febre desde a entubação. Por conta da situação, a sogra de Evelyn, mãe de Lucas, teve um princípio de infarto. Na terça-feira, ela teve que ser socorrida, foi socorrida para o PES e transferida para a Santa Casa. E como ela está? Hoje ela está bem. Hoje ela está bem. Ela ficou o dia todo lá, sendo medicada. E o médico achou melhor ela tratar em casa, né? É uma situação bastante complicada. E como ela está muito calificada. E assim ficouando onde está. E assim ficou. Obrigado.